E o programa Decor News está aqui na Indecor para conversar com algumas arquitetas que fazem parte da amostra da De Casa Sentimentos e com essa parceria da Indecor junto com a De Casa nessa amostra, escolhendo os papéis de paredes exclusivos. A Cátia Dourabela, minha grande amiga aqui, que fez o espaço com o Kit Aquiles, a Luísio e mais o Frederico Marins. E a Fernanda Trindade, que fez junto com a minha querida Julieta um espaço também magnífico. Ficaram vários espaços, na verdade, ficaram todos muito bonitos. Agora, eu queria saber de vocês um pouquinho de como foi essa parceria, a escolha do material, que isso é muito importante para compor todas as peças do mobiliário, não é, Cátia? Oi, João. Bom, foi uma delícia participar da amostra desse ano com os meus novos parceiros, a Kit e o Aloísio e o meu parceiro de sempre, que é o Frederico. E a De Casa é um presente, todos os anos. Então, ela disponibilizou a Indecor, nós viemos aqui, escolhemos os papéis, o que mais precisávamos, foi cortina, persiana. E eu acho que no final deu tudo certo. Tanto eu quanto o Hugo, todos envolvidos, foram ótimos. Foi tudo muito bem. E qual está a escolha dos materiais? Optaram por cores mais claras, não é? Foi. A nossa ideia de ambiente foi trazer a natureza para dentro do ambiente. Então, até na parte de móveis, foram móveis com a madeira natural. Então, quando a gente foi para a linha de papéis, foi isso que a gente buscou. Então, papéis que lembram areia, areia da praia e eu acho que é bom até ir lá ver e tocar no papel, que ele tem uma textura diferenciada, foi bem especial. E Fernanda Trindade, né? Fez uma parceria com a Julieta, que foi muito bacana, uma química bem legal. Conta um pouco, como é que foi a criação e a escolha desses papéis e paredes, né? Nós demarcamos o nosso espaço com forro de gesso flutuante. E neles nós colocamos um papel claro, meio platinado, que é a tendência desse ano. Demarcando as mesas, a área de atendimento mesmo do shopping. Ficou lindíssimo. Então, você entra hoje na loja e você consegue ver o fundo, chamar a atenção do fundo, ter uma sofisticação que não tinha antes no espaço de atendimento. Bacana. Então, vocês vão acompanhar esses dois espaços que ficaram muito bonitos com essa parceria da Indecor com a de casa. Música 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 Música